Ele tá de lado ali, mas é um ficar de lado consciente, porque ele não expõe as costas, já que ele tá esgrimado ali, né? Ele esgrimou o Wander, então fica difícil pro Wander se movimentar por baixo pra ir pras costas dele. E fica mais fácil o Barbosinho conseguir desvencilhar aquela perna esquerda ali e buscar meia guarda, posteriormente a passar em um barba. Ele vai conseguindo agora, já foi pra meia guarda. Ah, agora cresceu. Então, usava um princípio que a gente combinava, que era abraçar a cabeça, tá isso aqui, ó. Aí a troca, a troca aqui. Nessa, quando a gente ia prendendo, a gente errou o Wander. Mas aí entender que você dá o passo, né? Um, um. Cruzou. Virou. Aí agora você fica aqui, quadril no chão. Não dá pra cara subir. Aí você faz isso. Tirou, fechou. Deze. Se você tá aqui, tá desequilibrado. Mas quando trocava, você fazia isso aqui. E aí, cara, é que nem uma meia guarda. Mesmo princípio de meia guarda. Fazer travadão, clorado. E você começa. Só que aqui, os caras podem só fazer aqui. Os caras ainda não iam além, tá? Vão uma outra cruzada. Olha o que aconteceu agora. Tô praticamente dando minhas costas. A minha foi muito mais fácil, né? Tá com essa garantia. E aí eu catei. Catou a perna, acabou. Virou a meia guarda. Um... Joinha. Eu vou pegar a perna. Obrigado.